Música Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amarges. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento arroba amarges.com.br pensamento arroba amarges.com.br Hoje estamos discutindo a emenda constitucional aprovada pelo Congresso Nacional que institui 17 novos direitos aos empregados domésticos igualando aos demais trabalhadores rurais e urbanos. A nossa entrevistada é a doutora Graça da Comarca da Vara de Ouro Preto do Trabalho Vara Única do Trabalho. Doutora Graça, eu deixei uma questão para a senhora no bloco anterior sobre a respeito da comprovação da hora extra trabalhada dos empregados domésticos. A senhora está falando sobre a comprovação e gostaria que a senhora explicasse para a gente como calcular essa hora extra, essa excedente das oito horas diárias? O valor da hora trabalhada do trabalhador submetido à jornada de 44 horas semanais é o valor do salário dividido por 220. Isso vale para quem ganha salário mínimo ou para quem ganha qualquer valor de salário. Então, o valor de uma hora trabalhada é salário dividido por 220 mais 50%, ou seja, uma hora extra equivale ao valor de uma hora e meia de salário normal. No caso do trabalho noturno, a pessoa às vezes dorme no serviço. Isso já pode ser considerado também hora trabalhada? Simplesmente ceder habitação para a empregada que precisa, muitas empregadas, elas precisam do local de trabalho para dormir. Ceder um quarto na residência não caracteriza o trabalho noturno. Nem motivo de desconto também? Também não. Não pode ser descontado. O trabalho noturno vai ser aquele que efetivamente foi exigido. Agora, o cuidador de idoso que dorme na residência exatamente para ficar à disposição e para estar ali ao lado para ser atendido, para esses casos haverá incidência do adicional noturno, que equivale a 20% do valor da hora. Você falou da questão do salário mínimo. Em Minas Gerais, prevalece o nacional de R$ 678. Ninguém pode ganhar menos do que isso? Nenhum trabalhador pode ganhar menos do que o valor do salário mínimo. Há, em alguns casos, já algumas pessoas já não podiam pagar uma empregada doméstica a tempo completo. Então, começou a haver contratação de empregadas a tempo parcial, previamente ajustado com a empregada. Ela trabalharia, por exemplo, meio turno e ganharia menos do que o salário mínimo. Esses casos chegaram à Justiça e o Tribunal Superior do Trabalho decidiu que, desde que o valor da hora seja proporcional ao valor da hora do salário mínimo, essa contratação a tempo parcial é legal. Isso já é jurisprudência atual do TST, que eu acredito que permaneça. É um ganho proporcional, então, né? Ao valor da hora do salário. Nós falamos da questão do impacto dessas mudanças em riscos de demissão. Caso o patrão julgue que não consiga manter essa nova situação, ele, quando demitir, ele tem que pagar aquela multa do Fundo de Garantia dos 40%? Essa é uma das normas que ainda precisam de regulamentação. Por enquanto, enquanto não for regulamentada, essa norma não está estendida. Hoje o FGTS, quem já paga o FGTS hoje tem sim que pagar. Eu tive uma empregada, hoje eu já estou na modernidade, já tenho filhos criados, Já, basicamente, eu só, eu mesmo cuido das tarefas domésticas. Mas minha última empregada tinha FGTS registrado. E ela teve o pagamento da indenização de 40% e guias do seguro-desemprego. É o que vai acontecer quando for regulamentada ainda? Quando for regulamentada. Sobre esse ponto tem uma questão interessante. A regulamentação do direito à indenização por dispensa arbitrária, ela está na Constituição e até hoje não foi regulamentada. O que garante a indenização de 40% é uma norma transitória. Até que o Congresso regule, prevalecerá essa indenização. A mesma coisa acontecerá com os domésticos. Se o Congresso resolver regularizar para todos os trabalhadores, a indenização pode ser diferente. No momento, enquanto não houvesse a regulamentação, será a de 40% sobre o valor do FGTS. E há quantos anos estamos esperando essa regulamentação? Desde a Constituição de 88. 25 anos já? 25 anos. E no caso de com justa causa, o que significa? Como se caracteriza essa demissão? Uma falta grave? São as faltas graves. Essas já estão previstas. São os mesmos motivos da... A senhora me contou há pouco sobre um episódio interessante de um trabalhador que se caracterizava ou como empregado doméstico ou como trabalhador rural. Como é que fica essa situação, essa transição de um caso para o outro? Eu comentava aqui no nosso intervalo que a extensão dos direitos dos trabalhadores, ele foi um processo gradual. E nos domésticos isso é muito marcado. O processo mais antigo que nós temos da comarca de Ouro Preto era de um motorista de uma fazenda de chá da região e pediu reconhecimento de vínculo empregatício. Naquela época, a CLT só atendia aos trabalhadores urbanos. Esse trabalhador não teve seus direitos garantidos porque a sentença diz ou ele era doméstico e os domésticos não eram protegidos pela CLT, ou era trabalhador rural que também não tinha proteção legal. Então, parece para a gente absurdo que um motorista de fazenda não tivesse, do patrão da fazenda, não tivesse proteção trabalhista. E essa proteção em relação aos empregados domésticos ela foi sendo gradual. Há uma norma, uma convenção internacional do trabalho ainda não ratificada no Brasil e que tinha como essa campanha internacional a igualização desses direitos. Então, o Brasil deve ratificar essa convenção mas já com a PEC em vigor. Então, na prática, vai mudar muito pouca coisa com a Convenção 189. Apesar dessa evolução, foi necessária uma emenda constitucional. Isso não já estava reconhecido em Constituição? Os direitos hoje reconhecidos pelos domésticos não abrangem todos aqueles. Então, os direitos não estendem, por exemplo, a jornada. A jornada de 44 horas semanais. Então, na prática, os empregados domésticos não podiam exigir uma limitação de jornada não ser pelo bom senso do diálogo com o patrão. E também não recebiam horas extras. Do ponto de vista histórico e cultural, então é uma conquista muito importante. É uma conquista importante. Uma dignidade, inclusive, e a profissionalização do serviço doméstico. É uma conquista importante. Mas aí eu gostaria de chamar a atenção de um ponto que nós conversamos também no intervalo, que é a importância também das pessoas terem acesso a outros bens e outros serviços do Estado. Por exemplo, creche, escola em tempo integral, que são serviços que já há uma demanda muito grande. Ou seja, além do mercado, o poder público também terá que reagir a essa mudança. Terá que reagir. Hoje, as pessoas de classe baixa já não têm empregada doméstica. E elas precisam deixar os filhos, enquanto trabalham, numa creche. Inclusive, é por isso que um dos direitos vai ser o auxílio creche, que será regulamentado. Mas também as pessoas de classe média, média alta, optam muitas vezes por ter uma empregada doméstica, não para não fazer os serviços de casa, mas porque tem pais idosos que não podem ficar sozinhos, porque tem crianças pequenas que também precisam de um cuidado de uma pessoa. Se o Estado oferecesse esses serviços, já nos desoneraria desse tipo de atividade. Ou seja, do ponto de vista social, uma medida bastante ampla e importante para todos. Também é importante para dar esse a paro a todas as famílias que não podem ter um empregado doméstico. Doutora Graça, vou fazer um novo intervalo. Gostaria que no próximo bloco a senhora falasse de outras demandas que vão ficar aí na responsabilidade do poder público com a questão da desoneração fiscal, questão tributária. A gente volta em instantes. Música 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 Música